Aqui é a reunião da Nintendo, do Welcome, Welcome New Galaxy, Galaxy, Galaxy... Puta! Não tá pra sair do planeta. Agora... Fale, Luigi, o que você quer ver lá? Sabe o que eu quero? Eu quero poder ganhar um novo chapato, que ele faz assim... Esse é do Blanchotoy. Tá, e o que você quer, Yoshi? Yoshi? Sabe o que você quer, Yoshi? Sabe o que você quer, Yoshi? Ei... Eu quero mais espaço da Ilha dos Yoshi. Mas ela é gigante! Mas eu quero mais! Denuncio. Se você quer, eu vou ter que fazer um exército. Roboto Luigi, o que você quer? Não é feio? Mais feio que o pai do Red. Sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero? Eu quero... Mais metal, pra me transformar no Metal Sonic. Ah! Isso você acha que não ferro velho? Ah, vou olhar agora! Do que como? O que você quer? Eu! Aumento das bananas! Não! Não! Aumento da Ilha dos Yoshi! Oi, gatinho! Ai! Ai! Pergunte pra mim! Tivemos problemas técnicos! Tivemos problemas técnicos! O que você quer, Toad? Eu quero! Eu quero! Agora! Agora flashbacks não, Toad! Fiz a sua voz sem querer! Tá aqui! Você pediu e eu achei tudo isso! Devolve o Saitro! Ih! Você não vai... Você pegou tanto metal que virou o Saitro, né? Mentira! Você está ali atrás! Tá pra ver! Tá pra ver! Tá pra ver! Aqui é a loja dos mísseus! Sai daqui, Saitro! Você não é toda Nintendo! Mas eu sou do Max Seu! Tô nem ligado! Tá bom! Eu não consigo achar nada! Ai! Me expulsaram! Você viu! E você, Balzinha? Eu não queria ficar numa nave no Super Smash Bros! Eu queria andar! E me pergunte! Eu não sou preguiçosa! Me pergunte! Sabe o que eu queria? Eu queria! Eu queria mais metal! Mais bananas! Mais espaço! E é invejoso! Não liga! E não que eu... Senão eu vou comer você! Brincadeira! Eu queria um maracão novo! E você? Eu quero que vocês parassem de me filmar! Ah!